Vamos estar ao lado aqui da Fafá, conhecidíssima aqui em Rolim de Moura, essa paraibana, paraibana que escolheu aqui o norte, escolheu Rondônia para morar, mas é claro, o coração é nordestino e o coração fala mais alto. Vamos começando devagar aqui, Fafá, de onde surgiu essa ideia de fazer uma festa nordestina? Então, eu já moro aqui em Rolim faz sete anos e desde o começo senti falta, senti falta de dançar um forró pé de serra, senti falta de comer a comida da minha terra. E esse ano eu fiz uma festa nordestina no São João. E o pessoal sempre dizendo, Fafá, que não tem esse tipo de festa, vamos fazer novamente? E eu escolhi dia 8 agora, que é o dia nacional do nordestino, em comemoração ao aniversário do poeta patativa do Açaré, que é um ícone da cultura nordestina. E eu resolvi fazer agora no dia 8, no dia 8 de outubro, sábado agora, às 20 horas aqui no Flores de Festa, a comemoração que é uma noite cultural gastronômica em homenagem ao nordestino. Ô, Fafá, não é simplesmente só uma noite cultural, vai ter muito arrastapé, o famoso ralabucho, não é verdade? Vai, vai sim. Vai ter um trio pé de serra, vai ter apresentação musical, tem um pessoal que vem dançar, tem a decoração, vai ter muita comida típica, vai ter uma mesa de doces típicos nordestinos. Eu sei que aqui em Rolinha, na região, tem muita gente nordestina. Tem um pessoal também daqui que aprecia, sabe? Aprecia a cultura nordestina, aprecia a comida. E então, você vem, você vai ver a decoração, a decoração tipicamente nordestina. Comida, você vem, você come à vontade, sabe? Comida tipicamente nordestina mesmo. Pagando o ingresso, você tem direito, olha, eu não sei se vai dar para falar todos os tipos de comida aqui, mas vai começar a dar água na boca aí, você que está do outro lado. Olha, sarapatel, baião de dois, favada, cuscuz, bol de assado, carne de só, cebolada, arroz de leite, olha só que maravilha, arrumadinho, comidas de milho, bolos regionais, acarajé, aperitivo, galinha, feijão verde, caldo de camarão, macaxeira e arroz, Isabel. Que a minha mãe falava, Maria Isabel, é o mesmo Maria Isabel? Além de vai ter outras coisas também. A gente vai ter o Lampião e a Maria Bonita estilizado, todos os garçons e todas as garçonetes também vão estar estilizados nordestinos. E a gente vai ter uma baiana fazendo acarajé na hora e outra baiana fazendo tapioca na mesma hora, certo? Você pode interagir com as meninas lá e vai ter o Lampião, a Maria Bonita estilizada, você pode tirar foto, tá? Vai ser uma festa bacana, uma festa de família, festa com pouca gente, agora sim, ingressos antecipados, tá? Porque como vai ser um bife livre, a gente tem que saber, né, para dar comida para todo mundo, para o pessoal encher o bucho. Não vai deixar ninguém com fome, não. Não, ninguém vai ficar com fome, não. Vai encher o bucho e realmente é uma festa muito boa. A primeira edição foi um sucesso, certo? A primeira edição foi muito boa. E eu aguardo vocês aqui na segunda noite nordestina, que também eu tenho certeza será um sucesso. E aqui no convite é o início dessa festa, que é a segunda festa nordestina, começa às oito da noite. Então vocês já preparem, se preparem para essa festa, o forró a noite toda com o trio Pé de Serra, João Paraíba e os morenos do forró. E essa turma aí que vai fazer você dançar a noite toda no próximo sábado agora, em Perdivo, dia oito de outubro. Fafá, então aproveita agora e faça um convite para as pessoas que estão nos vendo nesse momento, faça um convite para as pessoas que de repente, os nordestinos que moram aqui na região, que estão com saudade das comidas típicas, das músicas, das danças, do palavreado nordestino, do sotaque nordestino, que é uma maravilha. Faz um convite para essas pessoas e para quem não conhece, vai conhecer e vai se apaixonar. Exato. Eu convido todos vocês para sábado, às oito horas, aqui no Flores de Festa, em frente ao CTG, se deliciar com muita comida nordestina, com muito forró Pé de Serra, ao pessoal que é nordestino, que tem saudade de sentir o gosto de um bom sarapatel, de um cuscuz com farofa, de uma boa favada, de um forró Pé de Serra, se sentir no Nordeste. E para quem gosta, para quem gosta da cultura nordestina, para quem aprecia ir para o Nordeste, então venha, venha, que você vai sentir uma festa maravilhosa. Pagando o ingresso, e aí você vem e come esse monte de comida que tem aqui, que eu acho que não vai dar, você não vai conseguir, não vai dar conta, vai dançar um forrózinho. Isso, e a gente vai também distribuir umas batidinhas, aquelas batidinhas, para quem já foi no Nordeste, sabe que na praia é vendida umas batidinhas de caju, de tamarindo, e a gente, os garçons vão distribuir. Fica animadinho. Para o pessoal se animar mais ainda, para perder a timidez e dançar o forró. Vai ficar, lagrimar um pouquinho dos olhos, quando der, começar a bater aquela lágrimazinha nos olhos, ele está no jeito para você começar a dançar esse forrozão. Então é imperdível a segunda noite nordestina, um pedacinho do Nordeste aqui em Rolim de Moura, e se eu fosse você, não perderia por nada essa grande festa. Com imagens de Márcio Delemos e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.